Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem venha te encontrar, que ela te encontra aí em paz. Bom, voltando ao assunto aqui mais uma vez, mas é simplesmente porque eu vi a análise de duas pessoas completamente diferentes sobre esse caso aí do MC Gui, o que ele falou, a ação que ele teve e principalmente o comentário que ele fez nas redes sociais para se justificar desse ato que para nós, para nós brasileiros, é comum, é uma coisa que era aceitável até alguns anos atrás, até 10 anos atrás. Por que eu estou falando isso? Eu vim de uma comunidade muito pobre, muito limitada, em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Eu cresci lá, dos meus 9 meses de idade até os meus 8 anos de idade, eu cresci ali, eu jogava bola com o pé no chão, eu pegava laranja no pé de laranja, enfim, tomava banho no mangue, pegava caraguejo no mangue. E durante essa minha infância, durante o que eu consigo lembrar, teve algo que me marcou muito, que era um dos pais dos meus amigos de infância, daquela criançada que vivia ali comigo, ele hoje é chamado de bullying, hoje é chamado de bullying, é uma coisa muito real, é uma coisa estudada, é uma coisa que sim, afeta as crianças, afeta os adolescentes, afeta até os adultos, quando alguém faz isso com intenção, com maldade, faz isso para tirar sarro de você. E ele naquela época, me chamava de fumaça, né? Eu passei a minha infância inteira correndo, na rua, sempre sem camiseta, só de bermuda, e o sol do Guarujá, o sol de São Paulo, ali do interior de São Paulo, é muito, muito forte, muito forte mesmo. Então você imagina, eu já sou um negro, né? Eu sou uma pessoa de tom, de pele escura, sou um negro. Imagina eu tomando sol durante 260 dias do ano, brincando, correndo e tal, e o meu cabelo era preto, 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 né? Hoje ele está de outro tom, porque aqui, nos Estados Unidos, a química da água é muito forte, né? Tem muito clorox na água. Então, enfim, não vem ao caso. Mas naquela época, você pode imaginar uma criança de 6, 7 anos, sempre escutando alguém te chamando de fumaça, te chamando de negão, te chamando de escurinho. Pra mim, no começo, era algo muito chato, muito constrangedor, porque ele vinha lá do final da rua, ele já chegava chamando fulano de sapo, chamando fulano de bocão, o outro ele chamava de aleijadinho, ah, o saci aí, olha o saci aí, porque o garoto não tinha um pedaço da perna. E eu acho que isso aconteceu com ele, na infância dele, porque ele fazia bullying com todo mundo da rua, todo mundo da rua. E durante muito tempo, isso me afetou, isso abaixou a minha autoestima, eu pensei que ser negro era algo ruim, eu tinha que dar uma forma, e durante a minha adolescência, eu sempre meio que passei um certo tempo tendo esse dilema dentro do meu mindset, tendo esse dilema dentro de mim mesmo, né? Poxa, caramba, sou negro, tô numa comunidade branco, meu Deus do céu, e agora como que vai ser, o que que eu vou fazer? Até quando eu despertei pra vida, isso eu já tinha 16, 17 anos, eu falei assim, cara, eu sou isso aqui mesmo, eu me amo, né? Meus pais têm orgulho de mim, minha família tem orgulho de mim, minha namorada na época tinha orgulho de mim, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, e é isso, pronto. Mas, pra você ver qual foi o efeito disso, entendeu? Um simples ato de uma pessoa desconhecida, né? Porque nunca fez parte da minha vida, nunca me sustentou, nunca me levou no parque, nunca fez nada pra mim, mas com o simples fator dele achar que aquilo era engraçado, achar que ele conseguia ter seu momento de risada ali, conseguia fazer com que as pessoas que estavam ao redor rissem daquela situação, ele conseguiu criar um constrangimento dentro de mim, né? Uma forma de eu me ver errado, pô, fumaça. Logo ali, onde a gente morava, tinha uma padaria que fazia pão de manhã e à noite, e a chaminé daquela padaria soltava uma fumaça assim, preta, pensa numa coisa, num pinche, sabe? A cor de pinche, quando ele tá fresco ainda, que ele não secou, era exatamente aquela cor que a fumaça da chaminé saía. E ele me comparava com aquilo, né? Ele achava aquilo engraçado. Então, você consegue entender que o quanto isso pode afetar a mentalidade daquela garota, a visão dela sobre a vida, e um fato muito interessante do canal Mamãe Falei, que eu não tinha pensado nisso antes, eu nem pesquisei, eu só fiquei tão revoltado e tão constrangido com o vídeo que eu vi, a informação que a internet já tava vomitando por aí, que eu postei o vídeo sem fazer nenhum tipo de pesquisa, sem saber mesmo se a garota tem algum tipo de doença ou não. E até agora eu também não quis ir a fundo disso, né? Não acho que isso tenha uma grande importância, se ela tiver um câncer, se ela estiver passando por um tratamento, se ela estiver superando algo, causa... é um fator ainda muito mais grave, né? O que ele fez, da forma que ele fez, certo? E, do outro lado, eu vi o vídeo aí do Diego Roxy, ele explicando que como isso não é aceito aqui na América, e realmente não é aceito, e há muito mais tempo do que no Brasil, né? Isso aqui é algo que é levado 100% a sério. Se você fizer bullying com alguém, se você maltratar alguém, se o motorista de ônibus te xingar, qualquer coisa do tipo, você pode fazer um boletim de ocorrência, essa pessoa vai ter que ir na corte, ela vai ter que responder por isso, e isso vem com sérias, sérias coisas por detrás disso, né? Se você é acusado, se realmente você fez, você tem que pagar community service, talvez você vai ter que passar até tempo na cadeia de tão sério que bullying é levado aqui nos Estados Unidos. E as pessoas aí no Brasil não conseguem entender que o que a gente passar a fazer agora com esse tipo de informação, com essa atitude que ele fez, também, de uma certa forma, vamos estar fazendo bullying para com ele, vamos estar humilhando ele. Cara, ele foi o errado, ele teve uma atitude errada, ele agiu da forma errada. Nós, não que nós somos melhor do que ele, mas nós com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de entendimento, a gente não pode desejar que ele seja humilhado da mesma forma, que ele seja bullying da mesma forma. Eu espero, sim, que ele consiga aprender com o que ele fez, que ele consiga refletir e de uma forma, assim, bem séria, né? Bem séria mesmo. Se ele perdeu o contrato, se ele perdeu o show, tem que perder mesmo, cara, porque você não é mais um adolescente, você não é mais uma criancinha, você não tem como mais se esconder por detrás dos seus problemas, você não tem problema financeiro, você não tem problema nenhum, cara. Você estava indo para um parque de diversão para se divertir e achou que tinha que se divertir em cima de uma outra pessoa. Isso não tem como, não temos mais como aceitar esse tipo de coisa. Ele é um influenciador, né? Uma pessoa que tem 7,7 milhões de seguidores, cara, tudo que ele fala para esses 7,7 milhões de seguidores é amém. Então, eu acho que as pessoas, nós, temos que ser um pouco melhor no sentido de, cara, ele errou e eu espero que ele pague pelo erro que ele fez, que ele consiga entender a maldade que ele fez e que ele consiga se corrigir sobre isso, que ele consiga mudar a sua forma de ser, a sua forma de falar, a sua forma de agir, não temporariamente, não porque a mídia agora está caindo, matando o senhor dele, e sim que ele mude de coração, que ele entenda que se fosse com o familiar dele, se fosse com alguém querido dele, ele com certeza estaria tão revoltado quanto o resto da população está. Obrigado. Obrigado. Obrigado.